Lá no PPG, brota pra me ver, pro lance escondido, lance proibido Mente pro seu pai, mente pra sua mãe, vem se satisfazer Naná, vigio até mais tarde, te busco de áudio na porta de casa Maldade, não quer novidade, eu te chamo pro fight Hoje vai fudar comigo, a pegada é de bandido Tu nunca vai esquecer de mim, esse é o riqueiro, Brasil, eu cabeleirei Hoje vai fudar comigo, a pegada é de bandido Tu nunca vai esquecer de mim, esse é o riqueiro, Brasil Eu cabeleirei Pode, 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 pode Até mais tarde, te busco de áudio na porta de casa Maldade, não quer novidade, eu te chamar pro fai É que eu sou FB, mal, tá acabando a condição Hoje vai fudendo comigo, a pegada é de bandido Tu nunca vai esquecer de mim, o céu é que eu trazi, eu cabelei Hoje vai fudendo comigo, a pegada é de bandido Tu nunca vai esquecer de mim, o céu é que eu trazi, eu cabelei P-Pode, pode, 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 pode É que ele sendo FB é mal, pra cá não quem diz que é Pode, 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 com jeitinho Obrigado.